com pessoas com dificuldades Estão me ouvindo, pessoal? Caí aí? Apareceu uma informação aqui que eu tinha caído Foge, por favor, ativa O colega falou Vamos ver se foi algo momentâneo Porque Tem mais estabilidade e que voltou a funcionar Está travando um pouco, professor Está meio instável Mas está fluindo Às vezes está dando uma travada mesmo Eu, como estou vendo vocês O outro falou Não sei se foi a mesma pessoa Falou aí, está dando uma travada também Pode ser que seja a minha internet aqui Que aí fica meio algo Nós estamos Submetidos Não sei se foi a mesma coisa 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 O colega aqui do grupo O colega aqui do grupo, da turma, dos senhores Está tentando acessar Pelo que eu entendi No e-mail Convencional No e-mail dela Sei lá, que ela usa Está falando que não está no grupo Mas está aqui O colega até botou no grupo lá também Está falando da Isabel Se vocês conhecerem a Isabel Ajuda Olhem a tela aí Por favor Porque eu também Eu não sei como Mas o que pode ser feito O que fazer Mandei aí o print Da imagem dela No grupo aqui O e-mail É só o e-mail institucional Tá? Vamos ver se eu consigo voltar para lá Estou aqui Me escutam Podemos começar Aqui é um minutinho Vai dar os dez minutos aí Protocolares Obrigadinha, entrei, hein? Oi? Isabel? Isso Consegui entrar, tá? Não Que maravilha Fico feliz Ótimo Vamos lá, pessoal Tem o horário aí Dez minutinhos de... Só responder aqui É, eu iria dar aula Mas Teve essa informação Da coordenação aí Que é feriado Então não vai ter como Ter aula amanhã Sei que vocês vão ficar Muito chateados Mas não vai ter como Bom Então vamos lá Nós Estávamos Vamos botar o telefone no mudo aqui Depois de Colocar o telefone Pior ainda Nós estávamos com o O trabalho, né? Em curso Voltei aí, pessoal Para... Não sei como é que vai ser hoje não, hein? Os senhores estão me ouvindo? Apareceu de novo aquela mensagem A mensagem Se estiver... Está muito ruim Cadê a turma de vocês? Pessoal A aula Está muito ruim Não estou conseguindo Ficar estável aqui Na máquina Eu não sei se é um problema Da minha internet Da minha máquina Ou Do aplicativo Tá? Então estou gravando aqui Colegas Eu vou reiniciar Vou sair da reunião Tá? Vou reiniciar na máquina Porque é um problema com isso Eu nunca tive nesses últimos dias Todos, não Tá? Eu Eu não estou conseguindo Ficar estável Eu estou de Um minuto E um minuto O próprio sistema Me derruba Diz que teve um problema E vai me conectar Na reunião de novo Tá? Então segura aí Que eu já volto Se Deus quiser Galera É isso Eu vou cortar tudo aqui Está dizendo que eu estou fora Eu não sei se é um problema Eu não sei se é um problema Eu não sei se é um problema Eu私 Eu não sei se é um problema E aí 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 Ele tá ativando meu mundo sozinho aqui E aí 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 Nos prazos E aí Nos prazos fixados em dias Contagem Apenas Dos dias úteis Dos prazos fixados em dias Então na ação decisória Prazo de dois anos Não conta, né? Só prazo fixado em dias Lá conta dia corrido Quando o prazo foi fixado em anos Mas quando o prazo é fixado em dias Conta-se dias úteis A lei não foi clara Em afirmar Se isso se aplica Ao juizado ou não E aí Como no juizado vigora a lógica da celeridade, no artigo 2º da Lei nº 9.099, de 1995, havia uma discussão, alguns entendiam que sim, outros que não, aí tinha enunciados administrativos e juizados dizendo que aplica, outros dizendo que não se aplica, depois prevaleceu o entendimento que tinha que aplicar, dias úteis, e aí uma lei de 2018, a Lei 13.728 de 2018, introduziu esse artigo 12A na Lei dos Juizados, para não deixar dúvida a ninguém. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º, os princípios do juizado, celeridade, informalidade, simplicidade, então é a preponderância da finalidade do ato, do resultado do ato, em detrimento da forma. Isso não é novidade da lei, do juizado, isso já tem no processo civil, a instrumentalidade das formas. quer ver? A Índia vai chegando onde nós paramos na aula passada, mas, de todo modo, vamos atualizando aí todos os colegas. Olha o artigo 188, 188 do Código de Processo Civil, só para demonstrar como é que isso não é novidade do código da lei de juizado. Vou botar na tela para vocês aí. dos atos processuais, artigo 188, 188 do Código de Processo Civil, os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. Então, não tem, a não ser que tenha, não tem forma, é a regra, a não ser que a lei mande ter, e aí tem. É isso, não tem a não ser que tenha. Bom, a parte final que nos importa aqui, mesmo que tenha uma forma A e você praticou pela forma B, vai valer a forma A sempre? Não, sempre não, se alcançar a finalidade. Considerando-se válidos, os realizados de outro modo, era para ser A e foi B, mas lhe preencheram as finalidades essenciais. Então, foi A, mas foi B, mas o B foi como se fosse o A, então vale, está valendo. Além desse 188, também o artigo 277, o contexto da instrumentalidade, 277 do CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Vejam a proximidade, portanto, do 188 com 277. O mesmo contexto. O que vale é a essência. O que vale é a finalidade do ato. Então, vejam, mais uma vez, que esse artigo 13, caput, da lei dos juizados, não tem nenhuma novidade relevante. parágrafo 1º do artigo 13. Então, artigo 13, como nós estamos vendo lá e cá, vou tentar botar sempre o diploma, lei do Jeque. Artigo 13, parágrafo... Estou começando até a achar que sou eu, hein? Belezeira está em mim. Vou botar artigo 13, parágrafo, botei de novo. Artigo 13, parágrafo 1º da lei do Jeque. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. O princípio do prejuízo. Ó, 276 do CPC. A lei prescreve de determinada forma sob pena de nulidade. A decretação desta, então, a decretação da nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. A mesma coisa, o princípio da causalidade. Não, aqui falou do prejuízo, né? Né? Perfeitamente. Vamos lá. Outro dispositivo. Artigo 282, parágrafo 1º do CPC. Vou colocar aí. Tenham paciência comigo hoje. Acho que eu que estou mal. Artigo 282, parágrafo 1º do CPC. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Então, sem prejuízo, não se decreta nulidade. E aí, o parágrafo 2º do artigo 13, artigo 13, parágrafo 2º da lei do GEC, diz que a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada sem qualquer meio idôneo de comunicação, por qualquer meio idôneo de comunicação. Então, pode, eu mesmo já recebi intimação, eu mesmo já recebi intimação no sistema dos juizados por ligação. Problema nenhum. Mas isso pode ser feito também no procedimento civil. É porque no procedimento do processo de justiça comum, do CPC, lá é mais formalizado, ao passo que aqui na lei do juizado é mais simplificado. Então, já está na essência, a regra já é praticar de modo simplificado. Bom, então, esse foi, salvo engano, as considerações introdutórias que nós fizemos na aula passada. Ok? Aí, pelo que eu me lembro, nós falamos também da petição inicial. O colega aí me recordou. Petição inicial que está entre os artigos 12 ou 14, 14 a 17 da lei do GEC. O que nós temos de crucial na relação à petição inicial? Em primeiro lugar, é a oralidade. A petição inicial pode ser apresentada, ela pode ser proposta pela via oral, uma forma de se aproximar da justiça àqueles que têm alguma dificuldade de contratar advogados. Nós já vimos que a capacidade postulatória até 20 salários mínimos é plena e pode a própria parte chegar lá no juizado e vomitar todas as suas angústias a apresentar a sua demanda que o... Nossa! Deu um... Minha voz... Agora a novidade é que está com retorno. Minha voz voltou. Senhor. Mas a parte pode ir ao... ao juizado, ao cartório do juízo que vão reduzir a termo que ela vai apresentar oralmente. Ah, meu filho, aconteceu isso, outra coisa, aquilo, outra e tal. O responsável vai lá reduzir a termo e vai dar início à demanda. Por conta da simplicidade que é inerente ao sistema do juizado, ou por conta da simplicidade, não incidem os requisitos da petição inicial do artigo 319 do CPC. 319 dentre outros, né, do CPC. Não incide esses requisitos no juizado. Veja, requisitos formais iria de encontro a a uma informalidade de simplicidade que é o que a lei que a lei quer. Nós vimos, eu lembro de ter falado isso com os senhores, que a lei confunde demanda com pedido. Vou colocar de novo aqui o dispositivo, eu estou me embolando com os copos aqui. A lei confunde demanda com pedido, quer ver? inciso, é sessão quinta do pedido. Artigo 14, o processo instaurar CA com a apresentação do pedido. Pedido? Só pedido? Então, a parte vai lá e fala assim, eu quero dinheiro. Só isso? Basta? Claro que não. quando a lei diz pedido, tecnicamente, é demanda. Nós sabemos que dentre os elementos da demanda está o pedido. A lei trocou o todo pela parte. Aliás, os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido. Se você for levar a ferro e fogo esse artigo 14, o processo começa com um senhorzinho indo lá e falando, meu filho, eu quero dinheiro. Ah, peraí, mas aí é contra quem? Pronto, já é aquele senhorzinho com o réu, né? O demandado. Ele quer pedir dinheiro, mas vem cá, ele quer pedir dinheiro por quê? Ele quer dinheiro, só que ele está precisando, tem que ir no banco pedir para o filho dele, sei lá, ou o próprio rapaz do cartório, mas para propor uma demanda é imprescindível esses três elementos. Parte, causa de pedir e pedido. Então, cuidado com esse pedido. aí do caput. Tanto é assim, e depois o caput fala do, pode ser escrito oral, como nós já adiantamos. Tanto é assim, que o parágrafo primeiro do artigo 14, eu estou na lei do Jack, os senhores sabem bem, vai corrigir não, ele vai mostrar como é que está errado isso. Ele vai confirmar, ratificar o erro. Ó, do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, qualificação e endereço das partes. Os fatos e os fundamentos de forma sucinta. O que é isso? Causa de pedir. E o objeto e seu valor. O objeto e seu valor é pedido e o valor da causa. É porque ele falou, ele confundiu, obviamente, a espécie com o gênero. Pedido é espécie do gênero demanda. Ok? Bom, o artigo 15 trata da possibilidade de pedido acumulado. O artigo 16, vamos lá, vamos botar aí, hoje a aula inteira vai ser para terminar a juizado. Registrado o pedido, é a demanda, né? Registrada a demanda, independentemente de distribuição e autuação, a secretaria do juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Esqueixo, esse prazo de 15 dias é prazo impróprio. Então, da petição inicial, o autor já sai logo intimado da audiência de conciliação. Lembrar os senhores que esse procedimento, ele é, procedimento é sequência de atos, né? Então, os atos do procedimento, eles são desenvolvidos em audiências. Então, da petição inicial, o próximo ato é a designação da audiência de conciliação e mediação. O artigo 17, inspirado no direito francês, trata da hipótese da audiência de conciliação instantânea. Então, se está indo lá no cartório autor e réu, o autor está vindo aqui e diz quem de nós tem razão, meu filho. Ele me faz tal coisa, ele não cumpriu a prestação, propõe a demanda e os dois já estão ali e julga logo, já faz logo a conciliação entre eles. Isso é uma possibilidade, é difícil de se ver na prática, mas é uma possibilidade. Isso acontecia muito, não sei se eu falei com vocês, numa experiência que nós tivemos, já não tem imagem, infelizmente, mas a experiência que nós tivemos, especialmente em São Paulo, do juizado volante, montaram o juizado numa van e aí quando, imagine um acidente de trânsito, um atropelamento, qualquer coisa, quando ligava para a guarda municipal, quando ligava para a polícia para fazer lá, para registrar, numa época em que era necessário o registro, hoje em dia também não precisa, mas quando ligava lá para um agente de trânsito, qualquer lato senso, eles já se comunicavam direto com o juizado, de modo que chegava lá a guarda municipal, a polícia, o SAMU, e o juizado, e aí o juizado está lá com o pessoal da secretaria, o conciliador, eventualmente, até o juiz já está lá, e aí quer propor demanda? Quero, cadê a outra parte? Está ali, no telefone, então vem cá, começou, tem acordo, não tem? Aquilo já sai ali de modo bem efetivo, essa é uma experiência bem efetiva do juizado, veja, informal, simples e efetivo. Bom, como nós vimos, ainda há pouco, aqui, para a gente avançar, porque eu tenho a impressão que nós já falamos isso, um colega falou que sim, um colega falou que não, eu estou revendo, mas é bom rever, de qualquer maneira, petição inicial designa audiência de conciliação, o autor já sai intimado da secretaria do juízo, né? Lá, a distribuição, quando eu tinha o infortúnio de demandar perante o juizado, ainda não me tinha convencido do equívoco, eu, quando eu era autor, na verdade, todo autor, na petição inicial já sai a data da audiência. Então, era uma época em que o processo era físico ainda, você apresentava a petição inicial, o cara do cartório, ele dava um protocolo da petição inicial com o distribuidor, no início do processo, na vara civil, você saía com aquela petição inicial aí para o seu escritório, tinha ali o número do processo, em qual vara caiu e tudo mais. Na do juizado, tinha do lado a data da audiência de conciliação, ou seja, saía dali intimado da data. O próximo ato do procedimento é designar uma data da audiência de conciliação. E aí você precisa citar o réu, né? Tem que citar o réu, citação do réu para comparecer à audiência de conciliação. Quanto à citação, não há nenhuma peculiaridade, especificidade do sistema do juizado, tá? O artigo 18 trata da para vocês aí. O artigo 18 trata da citação, não há nenhuma novidade, só o que tem, que tinha, na verdade, era em relação quanto a esse ponto da citação que eu estou falando, a lei do GEC versus o CPC de 73. ali tinha uma consideração bastante importante que era sobre a citação da pessoa jurídica, a citação da pessoa jurídica, porque para o CPC de 73, então, ordem cronológica, CPC de 73, citação da pessoa do administrador ou do gerente. A citação é um ato importantíssimo no processo, estamos de acordo? Estou aqui com o CPC de 73, lá na década de 70, ele foi gestado, ele foi elaborado no final da década de 60 do ano passado, porque se ele foi publicado em 73, tramitou de 64 até 73 no Congresso, e ele, nesse momento histórico, era eminentemente formal a concepção, não apenas do direito, concepção de vida, era muito mais formal, muito menos dinâmica do que agora. Então, o que se pensou lá naquela altura? Não, o ato de citação de uma pessoa jurídica, só quem pode receber é o administrador, aquele que está no contrato social, ou, sendo uma pessoa jurídica maior, tem que ser um gerente, não é qualquer pessoa, tem que ser um gerente. Aí, a lei do GEC, não botei artigo lá, não vou botar artigo cá, adotou a teoria da aparência. A teoria da aparência, que já era aplicado no código de 73, ali já, na década de 90, que era uma mitigação dessa extrema formalidade. Pô, você só, imagina, sei lá, pense aí, numa empresa, vou nem chegar numa Adidas, numa Nike, numa empresa grande, sei lá, pensa numa empresa intermediária, sei lá, eu consumo tão pouco que eu sou ruim desses exemplos, mas pense que você quer citar a Vivo, a Vivo, a Vivo, lembrei do boleto, meu celular, lembrei a Vivo, você quer citar a Vivo, em regra, quem receberia a citação era o administrador, tinha que ler o contrato social da Vivo, e quem é que responde pela Vivo, pô, nesse Brasilzão de Deus, tem que achar um sujeito, aí tá demais, não, mas a Vivo tem vários estabelecimentos, né, pô, pois bem, aí a segunda opção, do CPC de 73, nesse estabelecimento, o gerente, numa loja da Vivo, no centro da cidade, pensa, numa loja grande, dois andares, deve ter uma loja, bem, só pode citar uma pessoa, que é o gerente, e se ele não tiver, e se ele não tiver se escondendo, ele não tá, ele tá em reunião, mas se só pode citar o administrador, que é pior ainda, em nível nacional, ou o gerente, mas o gerente também é difícil de achar, isso atravancava, e aí já no próprio CPC de 73, isso já era discutido, e virou texto de lei, na lei do juizado, uma lei mais dinâmica, uma lei mais efetiva, que é a teoria da aparência, no que consiste a teoria da aparência? A citação é considerada válida, se ela for entregue, a qualquer pessoa, que pode receber qualquer documento, então, pensem, uma das modalidades de citação, é a citação pelo correio, olha que maravilha, quem é que recebe as correspondências, e aquela altura era muito mais comum, receber correspondência, do que hoje em dia, né, meus amigos, quem é que recebe correspondência, aqui nessa loja, nesse estabelecimento, aí aquele senhor lá, ah, então se eu chegar com uma lote, é para ele que eu entrego? É, se eu chegar com a conta do aluguel, da administradora, é para ele que eu entrego? É, e se eu chegar com a conta de luz, com a conta de água, com a conta, é para ele que eu entrego? É, então tá bom, então entrega aqui também a citação, que a pessoa que pode receber, toda e qualquer correspondência, e entregar para o encarregado, entregar para o responsável, pode receber também a citação, é isso que, que dispõe o artigo 18, em algum lugar aí, deixa eu ver se eu acho, ó, artigo 18, inciso 2, vejam ali o inciso 2, tratando-se de pessoa jurídica, ou firma individual, a citação é realizada mediante a entrega, ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, bom, aí qualquer um encarregado, não é o administrador da PJ, o administrador da PJ é o cara que exprime a vontade da PJ, com a canetada ele resolve, ele fala em nome da PJ, difícil de você achar um cara desse, difícil de ter acesso a um cara desse, gerente também, menos difícil um pouco, mas aí a lei facilitou, qualquer um encarregado que pode receber qualquer correspondência, tá ok? E o código de 2015, o CPC de 2015 é nessa linha, teoria da aparência, de modo que não tinha distinção, quer dizer, que tinha distinção lá atrás, e não tem agora. Do ponto de vista prático, que não está na lei, nós temos algumas exigências, exigências não, observação do Fonage, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, eu não sei se eu vou ter aqui, eu não tenho aqui anotado, mas depois é fácil pegar, só você entrar no site, no Google e digitar Fonage, aí você bota lá, Ctrl F no arquivo, para procurar, que você vai achar fácil, que é algumas orientações, então, por exemplo, nós veremos a seguir, mas já podemos tratar aqui agora, que tem uma tal de uma figura, de uma, acumulação de audiências, o que é acumulação de audiências? Acabei de falar aqui, petição inicial, vai designar a audiência de conciliação, deu certo, acabou, não deu certo, vai ter que ir para o próximo ato, qual é o próximo ato? Audiência de instruição e julgamento, e na audiência de instruição e julgamento, como o nome diz, é uma audiência destinada a instruir, produzir prova e julgar, então, a sentença, diz a lei, preferencialmente é na A e J, daí se dizer que é um procedimento, que se desenvolve em audiências, o que é acumulação de audiências? É a possibilidade de realizar a A e J, no mesmo dia da audiência de conciliação, que seria bem célebre, bem efetivo, pode fazer isso? Pode, não há vedação expressa, vai praticar o próximo ato, você pode praticar o próximo ato, daqui a 15 anos, daqui a 15 dias, daqui a 15 minutos, então, alguns juízos, algum juizado, realizava a A e J logo depois, da audiência de conciliação, tem acordo? Não, não tem, ah é, então vamos lá, vamos fazer a A e J, quando? Agora? Não, você não vai marcar outro dia? Não, está marcado, é agora, vamos continuar, pode fazer isso? Pode, mas o que a lei, o que o sistema processual pensou? Pô, isso pode ser uma surpresa para o réu, né? Enfim, não seria tão surpresa, porque ele já tinha que ir preparado, mas aí, resolveu lá no Fonage, uma primeira observação que eu tenho para fazer, é que tem um enunciado do Fonage, o número me foge aqui, no sentido de que, o juízo que queira acumular a audiência de conciliação em A e J, dar continuidade, tem que avisar na citação, por isso que eu estou falando aqui, no ato dessa citação, tem que ter isso expresso, então, eu estou te citando para você comparecer a uma audiência de conciliação, é o que nós estávamos falando, mas fique você sabendo, Rael, que a IJ pode ser realizada na audiência de conciliação, não é na, acaba a audiência de conciliação e começa o próximo ato, logo, em sequência, tem que avisar, isso é o enunciado do Fonage, e nesse contexto de citação e Fonage, tem outro enunciado no Fonage, de que deveria ter expresso também, na citação, a possibilidade de inversão do ônus da prova, então, no sistema dos juizados, a inversão do ônus da prova, que os senhores viram lá, em processo civil 1, deve constar na citação, a possibilidade de inversão do ônus da prova naquela causa, é uma forma de se evitar surpresa também no processo, bom, sobre citação é isso, aí vem a audiência de conciliação, a audiência de conciliação, do qual nós já falamos, nós falamos da audiência de conciliação, quando do estudo, dos princípios desse processo, é uma audiência que busca autocomposição, autocomposição entre as partes, é bom de ver, é bom de lembrar, que o CPC de 2015, no CPC de 2015, nós temos a audiência de conciliação ou mediação, do artigo 334, que é inspirada nela, é inspirada nessa audiência prévia, então, antes de se oportunizar o direito de defesa, tinha um ato destinado exclusivamente à tentativa de autocomposição, então, o artigo 21, em seguinte, o 21, o 22, o 23 e o 24, então, artigos 21 a 23, mais precisamente, fala da audiência de conciliação, que não tem muito mais o que falar, do que nós já falamos, lá no princípio mesmo, da autocomposição, vou lembrar os senhores, só a título de recordação, 21, logo as primeiras palavras dele, são essas aqui, aberta a sessão, e aí nós vimos, ainda em aula presencial, sessão é igual a audiência, tem diferença, tem, audiência é um ato relacionado a um processo específico, sessão é um ato que abarca vários processos, a finalidade da lei era essa, só a título de curiosidade, estamos indo artigo por artigo, assim, os mais importantes, olha o artigo 24, o que que diz, veja que eu nem comentei, nem falei, mas está na lei, não obtida conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, haveria aqui na lei da arbitragem, na lei da, do juizado, uma arbitragem, incidente, uma arbitragem incidental, no curso do, processo da lei dos juizados, teríamos ali uma arbitragem, não deu certo, tá, na prática isso não existe, mas a lei tentou colocar, a arbitragem que é, regida, pela lei, 9.306, 97, e aí diz o 24 lá, não obtida conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, porque um dos requisitos da arbitragem, é realmente, o consenso, a consensualidade entre as partes, partes capazes, consensualidade, e que não verse sobre direito indisponível, mas no juizado também não tem direito indisponível, porque é um direito sério demais, lá naquelas causas escolhidas, nós vimos que já estava fora, então o que a lei tentou ali, na verdade, foi que o conciliador, tirasse o juiz fora da julgada, e falasse assim, nós não conseguimos fazer um acordo aqui, mas ao invés do juiz estatal julgar, o juiz togado, ou um juiz leigo que vai conduzir, o juiz togado vai homologar, lembra que nós falamos? Então, ao invés dos senhores, os que não quiseram fazer acordo aqui, beleza, mas ao invés dos senhores darem mais trabalho, para o meu colega, meu chefe juiz, o que é que os senhores não pensam em instaurar uma arbitragem? Mas aí o que dizia, olha que fenomenal, o que dizia o parágrafo segundo? Artigo 24, parágrafo segundo da lei do Jec, o árbitro será escolhido dentre os juízes leigos, porra, isso não faz o menor sentido, isso não é arbitragem, né, você quer fazer uma arbitragem? Quero, então o árbitro vai ser um desse aqui, escolhe, não, peraí, arbitragem, eu e o outro, nós escolhemos quem a gente quiser, vai ser o Zé das Covas, porque não te interessa, porque a gente quer, a causa é nossa, porra, isso é a arbitragem da lei 9.306, então essa arbitragem aí é uma arbitragem meio tupiniquim, uma arbitragem nada a ver com nada, tanto que não existe na prática, eu estou mencionando aqui só por curiosidade, tá, diz o artigo 25, ó, não vou resistir, olha aqui, o árbitro, que vai ser um juiz, seria um juiz leigo, o árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, legalidade, simplicidade, informalidade, informalidade, simplicidade, autocomposição, celeridade, o artigo 2º, tá, ok, só que veja, isso também depõe contra a arbitragem, que na arbitragem as partes celebram o procedimento como elas quiserem, é próprio da arbitragem uma liberdade ampla e quase que irrestrita, não há liberdade restrita no Estado Democrático Direito, mas uma liberdade, o máximo grau de liberdade na arbitragem, então se as partes quiserem assim, instituir uma arbitragem com um procedimento o mais formalizado possível, elas podem fazer? Pode, elas têm liberdade para fazer isso, isso na arbitragem convencional, na arbitragem havera, aqui uma arbitragem que as partes podem escolher dentre os árbitros que estão ali no juízo, isso não é uma escolha livre, e o árbitro está vinculado aos princípios da lei do juizado, não faz sentido, não deixa a lei do juizado, a previsão, a possibilidade de arbitragem, ela foi asfixiada pelos próprios dispositivos da lei, porque o artigo 24, parágrafo 2º, essa parte inicial do artigo 25, de vinculação da lei e querer determinar como é que vai se dar a arbitragem, isso é contrário à ideia de arbitragem. para encerrar a arbitragem, a parte final do artigo 25, podendo decidir por equidade, então o árbitro vai atuar como juiz, isso a lei da arbitragem diz também, e o árbitro pode decidir por equidade, lembra que nós vimos lá atrás, no artigo 5º, essa discussão que lá eles falavam, equanimidade, então, equânime versus equidade, nós vimos lá que quando a lei fala que o juiz pode decidir de forma equânime, que não era decidir por equidade, não era e realmente não é, tanto que a lei fala equidade no artigo 25, a regra é a jurisdição de direito, artigo 140, seu parágrafo do CPC, e só deixará de ser jurisdição de direito, ou seja, só passará a ser jurisdição por equidade, quando a lei autorizar, e a lei autoriza onde? na jurisdição voluntária e na arbitragem, opa, na arbitragem, se desse certo essa tal, dessa arbitragem da lei do GEC, o árbitro poderia decidir por equidade, se as partes assim convencionassem, né? Bom, então é isso, agora vamos à AIJ, como nós vimos, o procedimento se desenvolve mediante audiências, é um procedimento por audiências, que é próprio da lógica da oralidade, oralidade do procedimento, então, petição inicial, procedimento todo aqui do juizado, petição inicial, audiência de conciliação, AIJ, audiência de instrução e julgamento, e aí vai começar aí, artigo 27, olha que maravilha, não instituído o juízo arbitral, que nunca é, não deu certo, existe isso aí, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, esse imediatamente aí, é o fundamento para a convolação, lembra que eu falei? Ué, imediatamente, então acabou a conciliação, vai para a AIJ, você não poderia acusar o juiz dele estar sendo, agindo contra a lei, pelo contrário, ele está seguindo imediatamente, então dá essa impressão de que imediatamente, pode dar a impressão de que imediatamente é logo depois, imediatamente, temporalmente, dizendo, então acabou às 15 horas e 30 minutos, não tem conciliação, pronto, 15 horas e 31, imediatamente, AIJ, ou não, você pode entender que imediatamente, quer dizer o próximo ato, o próximo, o ato imediatamente posterior, qual que é? AIJ, então acabou hoje, 15 e 30, conciliação, qual é o próximo ato? o próximo ato é a AIJ, que vai se realizar em novembro, vai te falar, mas já abriu para novembro, quanto tempo? Pois é, mas é o que eu tenho disponível na minha agenda, aqui no juízo, mas não tem que ser imediatamente, mas está sendo imediatamente, o ato acabou agora, qual é o próximo ato imediato? Próximo ato imediato, próximo ato próximo, é a AIJ. Mas veja a parte final, desde que não resulte prejuízo para a defesa, porque é na AIJ que nós teremos o oferecimento da defesa, então aí, para compor esse potencial conflito, nós vimos que tem uma orientação lá do Fonage, que se vocês, terminou aqui a faculdade, quer virar juiz de direito, cai no juizado, você quer interpretar esse imediatamente e você quer desenvolver isso, essa prática, que vai ser salutar para todo mundo, evidentemente, de realizar a conciliação e logo depois de realizar a AIJ, você pode fazer, mas aí você, na citação do réu, você já avisa ele, olha, não venha para cá só pensando em realizar conciliação ou não, porque eu posso, se der na telha, se eu tiver um dia que estiver fluindo bem o meu cartório, porque pode também não dar tempo, mas se estiver fluindo bem o meu cartório, eu posso realizar a AIJ logo na sequência e você vai ter que se defender, então não me venha alegar depois prejuízo para a defesa, já estou te dando ciência disso, filho, antecipadamente na citação, espero que você tenha lido a citação, na citação está dizendo aí que eu vou convolar a audiência, ok? Está visto então o 27, olha o parágrafo único, vai dizer o óbvio, parágrafo único do 27, vai dizer o óbvio, não sendo possível a realização imediata, literalmente dizendo, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes, então, na audiência de conciliação, sai todo mundo intimado do próximo ato, que é a AIJ, se esse imediatamente aí não foi imediatamente logo do minuto seguinte, no mesmo dia, tem que marcar até 15 dias posterior, mas você acabou de falar vários meses, professor, cinco, seis meses, sete meses, do mês 4 para o mês 11, é porque esse prazo de 15 dias aí é um prazo impróprio, evidentemente, ok? Bom, artigo 28 que é o que eu quero falar justamente agora, ó, na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e em seguida proferida sentença, então, é justamente neste ato da AIJ que nós temos a concentração dos atos processuais, que é uma decorrência do princípio da oralidade, falamos dele aqui. Quais são os atos que se concentram? Defesa do réu, na verdade, resposta do réu, resposta do réu, eventual réplica, provas, alegações finais, tá aí entre aspas, porque não é obrigatório, mas na prática nós temos isso, vamos falar rapidinho, e a sentença. Então, são esses atos que falta nos falar aqui a respeito do procedimento para, por fim, e acabar com os juizados. Vimos muito bem vistos os juizados, vamos falar de tudo. Primeiro dos, antes disso, alguém tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Fiz um apanhado geral do que nós, do que eu achava que tinha falado, aí houve uma dúvida, eu já tratei logo de uma vez? Não, não. Então, não tem dúvida, ótimo, que bom, acho que o que eu falei aqui, já tinha falado na sua imensa maioria na aula, final da aula passada, mas eu sei que nós começamos a falar no final da aula, então eu fiz essa primeira parte da aula de hoje, essa primeira hora, ela foi se apanhado geral, mas a derrubada que eu tive do sistema aqui, então agora vamos finalizar. Resposta do réu. A resposta do réu que é realizada em audiência na lei do GEC, essa resposta do réu é o seguinte, nós temos que lembrar sempre que a lei do GEC ela veio na vigência do CPC de 73. No CPC de 73 versus lei do GEC, nós tínhamos distinção na lei do GEC em 95, quando ela foi editada, em relação ao código de processo alvo vigente que era o de 73. Então, no CPC de 73, quais eram as modalidades de respostas do réu? No CPC de 73, tínhamos contestação, tínhamos a exceção de impedimento, tínhamos a impugnação a impugnação à gratuidade de justiça e a réplica. Essas eram as modalidades de resposta do réu no CPC de 73. Aí, veio a digníssima lei do Juizado Especial. Ó, é o seguinte, ó, a contestação será escrita ou oral. A questão da oralidade, a petição inicial pode ser oral, como pode ser escrita, a contestação por paridade de armas pode ser oral ou pode ser escrita. Conterá toda a matéria de defesa. Isso já é uma regra do processo civil, do Código de Processo Civil, que é o princípio da eventualidade. Tinha lá, continua tendo aqui, tá? Olha lá, conterá toda a matéria de defesa, exceto argüição de suspeição, que é a exceção do juiz, ou o impedimento do juiz, que será, que se processará na forma da legislação em vigor. Então, na lei do GEC, deixa eu colocar aqui um outro dispositivo, artigo 31. Artigo 31 da lei do GEC. Não se admitirá a reconvenção, que era uma modalidade de resposta por peça autônoma no CPC de 73. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido pedido em seu favor. Então, não admite a lei do GEC, o juizado especial, reconvenção, mas admite pedido contraposto. Pedido a favor do réu na própria contestação, respeitando o limite de alçada, até 40 salários mínimos, tudo mais, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. não cabe reconvenção, mas cabe o que está entre aspas aí, o pedido contraposto. O que é pedido contraposto? É a reconvenção na própria contestação. Isso era uma diferença, isso era um ganho de efetividade, de formalidade, em relação ao CPC de 73. Porque no CPC de 73, a reconvenção vinha por peça autônoma. O que é que a lei do GEC fez? A lei do GEC, então a lei do GEC ao fim e ao cabo, ela traz uma centração das modalidades de resposta na contestação. É de simplicidade se eliminar formas. Vejam, arrastem para cima o chat de vocês, eu consigo fazer. Imagino que vocês consigam também. CPC de 73, resposta do réu, contestação, exceção de impedimento, impugnação... Não, eu falei impedimento, exceção de incompetência que eu quis dizer, mas ok, tanto faz, os dois servem. Impugnação à valor da causa, impugnação à gratuidade de justiça e réplica. Na lei do GEC, como é que ficou? Vejam lá o que prevê o artigo 30. A contestação, se era escritoral, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará da forma invigor. Então, na lei do juizado especial, lei do juizado especial cível, continua a contestação, continua a exceção de impedimento e também a de incompetência. Impugnação à valor da causa não se trata na lei do juizado, então pode ser na contestação. Impugnação à gratuidade de justiça não trata a lei do juizado, porque em regra ele é gratuito, então não faz nem muito sentido abordar isso já na defesa e sai a réplica. Então, o que continua na lei do juizado é a exceção de impedimento e de incompetência. Vejam que como resposta do réu em 73, se você quisesse oferecer todas aquelas matérias de defesa, valor da causa, gratuidade, você tinha que oferecer do ponto de vista formal várias peças diferentes. tudo isso aqui, contestação, reconvenção, não sei se está dando para ver, várias peças diferentes. Já na lei do juizado, o que nós tivemos? Uma concentração. Você pode alegar tudo na contestação, tudo menos exceções. As exceções tinham que vir separadas, mas já era um grande ganho. E aí, no CPC de 2015, nós absorvemos, mais uma vez, o código absorveu nesse intuito, nesse bebê, recebeu nessa fonte da lei do GEC. Concentração das modalidades de defesa, de modalidade de resposta na contestação. E essa proibição de reconvenção, esse tal de pedido contraposto, vocês vão encontrar lá no artigo 343 do CPC. Quando ele fala da reconvenção, ele começa assim, na contestação, é lícito ao réu apresentar a reconvenção. Então, esse ganho de efetividade, de mais informalidade do GEC, da lei do GEC, em relação ao código de 73, foi mantido no código de processo civil de 2015. No código de 2015, você concentra tudo na contestação, literalmente tudo. Você quer impugnar valor da causa, pode? Pode, contestação. Você quer impugnar a incompetência, seja ela qual for, na contestação, acabou as exceções autônomas. Você quer impugnar a JG, na contestação. E você quer reconvir, na contestação. há uma diferença de reconvenção para pedido contraposto quanto ao fundamento, porque a reconvenção pode ser proposta quando a demanda a favor do réu tiver uma proximidade, for conexa, à causa de pedido do autor ou ao fundamento de defesa do réu. Então, a reconvenção do CPC é mais ampla do que esse pedido contraposto da lei do GEC. Porque se não fosse essa distinção, não era para falar que era igual. Porque, voltando, o que diferenciava o pedido contraposto da lei do GEC para a reconvenção lá em 73? Basicamente, era que a reconvenção no CPC tinha que vir por peça autônoma. E a lei facilitou. A lei do GEC trouxe tudo dentro da contestação. Pedido contraposto dentro da contestação. No CPC de 2015, a reconvenção já vem mesmo dentro da contestação. e aí se aproxima essa ideia de pedido contraposto. Mas a reconvenção do CPC também é mais ampla. O objeto de discussão é mais amplo do que esse pedido contraposto na lei do juizá. Quanto às respostas do réu, era isso que tinha para falar com os senhores. Próximo item, réplica. O que é a réplica? É a defesa do autor, né? A defesa do autor a respeito de fatos novos trazidos pelo réu. basicamente é isso. A réplica está lá no artigo 348 do Código de Processo Civil. 350. Quando o réu na sua defesa se limita a se limita a tratar, a falar sobre os fatos alegados pelo autor, então o autor diz, teve acidente, o réu falou, não teve acidente, não tem mais o que falar. Vai ouvir o autor para quê? Para falar teve sim? Aí vai ter que ouvir de novo o réu para falar teve não. Não é essa a hipótese da réplica. Se o autor fala, eu emprestei dinheiro, o réu fala assim, emprestou mesmo, vai ouvir o autor para quê? O réu não pagou, o réu fala, não paguei mesmo, vai ouvir para quê? Não tem por que ouvir. Então se o réu se limita a contraditar os fatos apresentados pelo autor, não tem réplica. Agora, se na contestação, se na defesa o réu ele acrescenta fatos novos. Então, por exemplo, o réu fala assim, ele me emprestou dinheiro mesmo, ok. O autor falou, ele não me pagou, o réu fala, não paguei mesmo. Aí o réu vira e fala assim, mas está prescrito. Mas já está prescrito. A prescrição, o autor falou alguma coisa? Não, o autor não falou nada, então tem que ouvir o autor. Então a réplica se funda sempre que tem aí a alegação de um fato novo pelo réu. Como é que você vai escutar o autor lá no CPC em 15 dias? O réu teve 15 dias para se manifestar sobre a petição inicial do autor, o autor tem 15 dias em réplica para se manifestar sobre as alegações do réu. As alegações novas do réu, os fatos novos que vão compor aquela demanda, aquele processo, mas foram trazidos pelo réu. Assim como o réu tem contraditório ao que o autor alegou, o autor também tem contraditório sobre o que o réu alegou de novo, de novidade no processo. Pronto. E no juizado? No juizado é a mesma coisa. No juizado tem réplica. E quando que se dá réplica? Na audiência. O réu não se defendeu na audiência por escrito ou oral? E aí? E aí que o autor vai ter conhecimento ali na audiência. E se tiver fatos novos? Se tiver fatos novos, pronto, eu sou juiz, estou aqui te ouvindo, falo você agora. Veja, efetividade, não é 15 dias para lá, 15 dias para cá. concentração maior do que essa não conheço, não pode ter. Então, o réu defende na audiência, se nessa defesa lá do senso, na resposta do réu, tiver fatos novos, é direito do autor sobre ele se manifestar? É. Isso vai ser feito quanto? Pois não, para agora, na própria audiência. Ok? Ok. Aí, nós temos que falar das provas. o que nós temos nas provas que é de especial em relação ao CPC? Em primeiro lugar, o sistema do CPC, o sistema do processo civil formal, convencional, a produção, o ato senso, a instrução probatória, o grupo de conjunto de atos sobre provas, ele é dividido em solicitação, depois, em seguida, deferimento e depois, em seguida, a produção. Solicitação, deferimento e produção. Na lei do GEC, mais uma vez, concentração. Então, a solicitação é na audiência. o juiz vai deferir ou não na audiência. E a prova vai ser produzida na audiência. Então, o réu quer ouvir testemunha. O réu nem se defendeu ainda. Até agora, naquele processado, naqueles autos, só tem a petição inicial do autor, uma ata de audiência que foi infrutífera de conciliação e agora começamos a rejota. O réu quer ouvir uma testemunha. O que ele tem que fazer? Levar testemunha. Levar testemunha. Olha, silêncio, eu quero produzir minha prova, prova testemunhal. Quero ouvir o senhor José das couves. Ele está ali fora. O que o juiz vai dizer? Defiro ou não defiro? Provavelmente deferirá. A direita parte vai ouvir o réu. Quando? Vai marcar uma outra data? Não é agora, é para agora. Veja, concentração. Nesse sentido, a lei do juizado ela é bem efetiva. Então, não há essa dicotomia, essa separação de atos, solicitação, deferimento e produção, que é bem separado no CPC, aqui na lei do juizado ele é tudo concentrado. Em regra, tem casos excepcionais. O cara quer ouvir o testemunho, ele bateu na porta do testemunho, o testemunho falou que não vai de jeito nenhum, mas ele quer forçar a ida dele. Então, ele pode pedir para o juiz, para o juiz trazer ele na marra? Pode, ele vai ter que peticionar antes. Mas é um caso mais excepcional. Em regra, tanto a solicitação quanto o deferimento quanto a produção se dá na própria audiência. Uma outra distinção, veja, que o artigo 32, 32 e 33, olha o 32, todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos delegados pelas partes. Qual a novidade disso aí? Absolutamente nenhuma. É exatamente assim, então, artigo 32 da lei do GEC, que acabamos de ver, é absolutamente igual ao artigo 369 do CPC. Dá uma adiante lá. É isso aí, não muda nada. Não tem nada de novo nesse artigo 32. É cópia da regra geral do CPC. E trata da atipicidade. Então, quais provas se podem produzir no juizado? Qual é a resposta pelo artigo 32? Todos os meios de prova. Tanto os que o código autoriza, quanto os que nem tem, que é a atipicidade. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para comprovar. Então, a princípio, você pode produzir qualquer tipo de prova. E vai produzir aonde? Artigo 33. Nós já vimos, na audiência. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Você pode solicitar na própria audiência. Podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. O que tem de novo nesse artigo 33? Somente que vai ser tudo realizado na audiência. Mas essa parte final, podendo o juiz limitar ou excluir do artigo 33, nessa parte aqui final, no artigo 33 da lei do GEC, ele é absolutamente igual ao artigo 370, especialmente no seu parágrafo único do CPC. Então, isso aí não me comoga e tem nada de novo. Basicamente, nas distinções que nós temos de um procedimento para, em relação ao outro, a primeira distinção é quanto à prova testemunhal, porque as testemunhas são limitadas a 3. 34. 4. Espera aí, vamos ver aí. Acho que o meu computador está a fim de me sacanear hoje. Artigo 34 da lei do GEC. As testemunhas até o máximo de 3 para cada parte comparecerão à audiência de instruções levadas pela parte que as tenha rolado, independentemente de intimação ou mediante intimação se assim for requerida. Aquela que pode ser excepcional como eu falei. Mas, estando tudo de comum acordo, você pede para a parte que fala que vai você pede para a testemunha e a testemunha fala que vai numa boa, não tem que intimar a informalidade não, só chegar com ela lá. O juiz vai perguntar aí, vocês querem produzir qual prova? Quero produzir prova testemunhal. Ah, é? Quer ouvir quem? Quero ouvir fulano de tal. Cadê? Está ali fora? Então, pode entrar fulano de tal. Vamos ouvir agora. Informalidade. Tá? Mas, no CPC, como é que vigora quanto às testemunhas? São até dez testemunhas limitadas a três por fato. Cada parte pode apresentar dez testemunhas sendo até três por cada fato. Na lei do GEC, olha como é que diminui. até três testemunhas. Ponto final. Máximo de três testemunhas. Então, esse foi aquilo que eu já mencionei com vocês. Há um critério de proporcionalidade. Você ganha de um lado e perde do outro. Você tem o procedimento mais célebre, concentrado, mas você não pode ouvir dez testemunhas, você pode ouvir três. Então, você, por isso que é opcional. Você vai considerar isso quando você for entrar com a demanda perante o juizado. ok? Bom, a prova documental não tem limite e tal. Vamos falar logo da direita da prova pericial. E a perícia? A questão é, pode produzir prova pericial no juizado? Se a pergunta for assim, é possível produzir prova pericial no juizado? Qual deve ser a resposta? Sem sombra de dúvidas. sim. Olha o que o artigo 33 diz. Não, 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados. A perícia é legítima, a perícia é especificada. Você tira as ressalvas todinhas. São hábeis para provar a veracidade. Então, pode produzir prova pericial? A resposta é sim. Pode. vai ter uma outra pergunta. Sempre, toda e qualquer espécie, modalidade de perícia você vai produzir no juizado, aí olha o artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnico de sua confiança. O que é inquirir técnico de sua confiança? É prova pericial. Permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Então, o artigo 35 é a resposta de que sim. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnico de sua confiança. Uma primeira peculiaridade, um primeiro asterístico é que a prova a perícia é negra produzida em audiência na Aij. Na Aij. Vírgula. Dispensando o laudo. Ah, no processo civil lá, convencional, o laudo pericial. Aqui, a lógica é da oralidade. O juiz vai indagar o vai indagar ao perito, ao técnico de sua confiança, vai indagar o técnico de sua confiança as questões relacionadas à prova técnica a ser produzida. Qual é a outra restrição que nós temos quanto à prova pericial? A prova pericial complexa é incompatível com a simplicidade e informalidade dos juizados especiais. A grande questão que nós temos é essa aqui. Pode produzir prova pericial? A resposta é sim. Pode. Porque nem toda prova pericial é complexa. A prova pericial pode ser simples demais. Você leva um técnico lá e ele vai se pronunciar. Agora, se for uma questão pericial complexa, aí realmente, aí, não é que o problema não está na prova pericial. Veja que todos os dispositivos que nós vimos até agora é que vai ter a prova pericial. Há uma incompatibilidade não com a prova pericial, mas com a complexidade. O problema está na complexidade. E, nesse sentido, tem manifestações, do fonage também, prova contábil, é incompatível. Então, dependendo da complexidade da causa, perícia, perícia é incompatível se ela for complexa. Tem aí enunciados do fonage também, nesse sentido. Bom, ainda sobre as provas, o seguinte, em geral, de provas é um ônus da parte. o que significa essa afirmação? O que é um ônus processual? O que é um ônus, de modo geral? Um ônus é o seguinte, meus amigos, ônus é uma conduta que é facultativa, qual você faz se quiser, só que se você não fizer, você sofre uma consequência processual negativa. Então, vamos dar um passo atrás. Em primeiro lugar, uma distinção entre faculdade e dever. Faculdade, você faz se quiser, dever, você faz porque você é obrigado. Ok? Aqui está fácil diferenciar, né? Contestação, exercer direito de defesa, é um dever? O réu se defende porque ele está obrigado a se defender? Não, não é dever. É uma faculdade. Mas é uma faculdade como outra qualquer? Porque, aí nós temos uma dever, faculdade. Tira o dever fora da jogada. Está aqui na faculdade. A faculdade se subdivide. Tem duas espécies de faculdade. Pode ser faculdade literalmente, estricto senso, faz se quiser e se não fizer tem problema nenhum. Ou pode ser um tipo especial de faculdade. Esse aqui, what the fuck, é isso aqui. Um tipo especial de faculdade, que é o ônus. O ônus é uma faculdade peronamútil. O ônus é no meio termo, entre faculdade, mesmo a vera, um extremo, e dever, o outro. Você faz porque é obrigado se não fizer só uma sanção. O que é o ônus processual? Está aqui no meio. Está mais perto da faculdade. Mas ele não é uma faculdade como a faculdade pura e simples. O ônus processual é isso. O ônus é uma conduta facultativa. então você se defender. Defender é o ônus. Você defende se você quiser. Você não defende porque você é obrigado. Mas e se você não defender? Se você não se defender, não tem uma tal de uma revelia que nós vamos falar já já? A revelia. A revelia é a consequência da ausência de defesa. Então não é tão facultativo assim. Então nem é faculdade literalmente estricto senso, nem é um dever. Está no meio termo ali. Você faz se quiser, mas se não fizer você vai se ferrar. É algo que tem um prejuízo. Então esse tipo de conduta facultativa é qualificada como ônus processual. Ok? Então, oferecer a contestação é um ônus clássico. me produzir prova. Os senhores viram no período passado. É um ônus também. Artigo 373 do CPC, quem alega tem que provar. Então se eu aleguei 585 mil fatos no processo e não produzir prova de nenhum deles, o que eu vou tomar? Fumo. Eu não produzo prova porque eu sou obrigado. Eu produzo prova porque eu quero uma faculdade. Mas é porque eu sei que se eu não provar o que eu aleguei eu vou me ferrar. Vou assumir uma posição desvantajosa no processo. isso é um ônus. Então produzir prova em geral é um ônus. Ok? Ok. É isso. Mas vejam aqui o que tem de especial no artigo 11, salvo engano. Ó, artigo 11 da lei do GEFE, Juizado Especial Federal, lei 10.259. Atenção, atenção, não é artigo 11 do CPC nem artigo 11 da lei do GEFE. Foram os dois diplomas que nós vimos até agora. É artigo 11 da lei do GEFE. Estou botando para vocês aí. Lei 10.259. Hoje é a última aula do Juizado. Os senhores sabem bem o que é GEFE quando eu falo. Está ali, ó. A entidade pública RÉ sendo GEFE, meus amigos, estamos falando do que, hein? Da união, né? União, administração direta ou indireta. RÉ ou é só união. A entidade pública RÉ deverá fornecer ao Juizado documentação de que disponha. Aqui é um dever. Então, a curiosidade é que esse artigo 11 da lei do GEFE, artigo 11 da lei do GEFE impõe e ver de produção de prova. Vejam, por quê? Porque nós estamos falando de um tipo diferenciado de parte, né? É um tipo tão diferenciado de parte que tem intimação pessoal, que tem prazo em dobro, que não paga mediante precatório, fazendo a pública, que não paga mediante débito enquanto, mas por precatório. Não é isso? Não temos lá as prerrogativas processuais da fazenda pública? São várias. Que tem o reexame necessário do artigo 496 do CPC. Os senhores viram no período passado. Mas o que o legislador percebeu aqui? Venta que venta lá, venta cá. Quem tem um ônus, quem tem um bondo vai assumir ônus. Então, não tem benefícios e custos. Então, se você é a fazenda pública, lato senso, você é um sujeito processual diferenciado. tanto é assim que eu te dou vários benefícios, mas toma aqui um dever, toma aqui um prejuízozinho, né? Porque você tem que atuar no Estado Democrático de Direito de acordo com a moralidade. artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Está vinculado a esses fatores. Então, não tem graça. Se você tem o documento que prova o que o autor está falando, você não tem a opção de juntar sim ou não. É obrigação sua e eu estou mandando. Eu sou o legislador. Você está submetido à lei, legalidade estrita e eu estou te mandando para juntar. Veja, pensem, meus amigos. LEF, né? numa ação previdenciária do senhorzinho contra o INSS. O cara alega que recolheu para o INSS durante 50 anos da sua vida. Você imagina se o juiz vira para ele e fala assim, ah, é prova. Pô, o cara vai ter que guardar recolhimento de 50 vezes 12? Para para pensar. Mais de 600 comprovantes de recolhimento. isso é inconcebível. Isso é muito fácil para o réu juntar. Tudo no sistema, né? Então, ele vai bater o CPF do cara lá, vai puxar, aquele CNIS vai puxar, vai juntar três, quatro folhas com as contribuições mensalmente lançadas. Quem tem isso? O réu. O réu pode juntar sim ou não? É uma opção dele. Não, a lei trouxe um dever. Aqui nós temos um dever. Tá ok? Acho que sobre as provas, isso de diferenciado para falar, falar agora da sentença. A sentença, ela é... Não, antes da sentença, eu coloquei ali, entre aspas, uma tal de uma alegações orais. Antes de falar da sentença, o que é essas alegações orais? Saiu errado a grafia aí que eu estou querendo correr. O que é essas alegações orais? É a possibilidade que o juiz abre para as partes para que as partes falem pela última vez. Ele falou assim, ah, então tá bom, então eu já ouvi o réu. Ouvi o autor na mesma audiência que nós temos réu. A audiência começou duas da tarde. Tá? Eu ouvi o réu. Aí deu oportunidade para o autor se pronunciar, porque teve fato novo na contestação. Beleza? Aí estão me produzindo provas, são quatro e meia da tarde. Já ouvi testemunhas, já inquiri o perito, uma audiência, destruição, julgamento. O que eu tenho que fazer agora? Acabar porque eu estou morrendo de cansaço? O que diz a lei? Não, julga logo, meu filho. Oralidade, concentração, toca pau nisso aí. A lei induz que o juiz vai proferir a sentença para ver onde você acha aqui. Ah, não, nós já colocamos aí está lá no artigo artigo 28. Pronto. Juiz, que ele julgue na própria sentença. Na AIJ serão ouvidas as partes escolhidas a própria... Ouvidas as partes aí, veja, inclui a contestação do réu e a réplica do autor. Ouvidas as partes. Vai produzir as provas nas modalidades e, em seguida, proferir da sentença. O juiz vai proferir. Está no nome do ato, né? A audiência de instrução é julgamento. Então, a regra é que o julgamento se dê na sentença. Mas o que o juiz fala, faz? Antes dele julgar, ele faz aquela... Então, acabou? Então, vocês já falaram, produzimos provas, eu vou julgar agora. Alguém quer ter a última chance de me convencer? O juiz dá uma nova chance na prática. São as alegações finais. Isso é prática, não tem previsão ali. Também não tem vício processual nenhum, né? Vício processual teria se ele só ouvisse uma das partes. Autor, eu estou doido para te fazer ganhar esse processo. Faz o seguinte, fala de novo você aí. Real, você não. Você tem que se ferrar. Óbvio que não, né? Então, pô, é uma alegação final das partes. E essa alegação final só pode ser oral. Se tudo está sendo realizado de maneira oral, o juiz vai julgar. Ele falou, vou julgar agora. Alguém quer falar? Dou cinco minutos para cada um de vocês falarem de novo. É oral, evidentemente. Bom, essas são as alegações. Vou ter alegações orais. É alegações finais. Alegações finais. E ela é, ela vem na forma oral. Tá? Agora sim, sentença. Agora sim, a sentença. O que nós temos de relevante para falar na sentença aqui. O que que prevê o artigo 38? A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz. Novidade disso? Nenhuma. Livre convencimento motivado, que já prevalece no CPC. Bom, tá? Ele vai ter que expor sua convicção. Com breve resumo dos fatos, relevante. O que que é breve resumo dos fatos? É o relatório, né? Mas olha aqui o que determina lá. Dispensão do relatório. Então, ele faz um apanhado dos fatos quando ele vai fundamentar. que na sentença, quais são os elementos da sentença? No CPC, os elementos da sentença são relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é esse breve apanhado dos fatos. Fundamentação são as razões de decidir, a justificativa da decisão e o dispositivo em onde tem a decisão. Isto posto, julgo procedente, pedido. É a parte final, último parágrafo do dispositivo. No juizado especial, na lei, no sistema do juizado especial, os elementos são fundamentação e dispôr. é dispensado do relatório. Por quê? Bom, simplicidade, informalidade, economia processual, mas o melhor de tudo, mais relevante de tudo, a concentração dos fatos em onde é, porque pode acontecer, o autor peticionou, foi realizada uma alternativa de autocomposição, tudo, mas aconteceu aqui e agora, vou relatar. Tem necessidade, o relatório perde fundamento por conta disso. é simplicidade, é informalidade, mas é essencialmente a justificativa para essa dispensa do relatório, é essencialmente a concentração dos atos em audiência. E aí, o artigo 3 do parágrafo único diz que não pode ter sentença condenatória ilíquida. Isso é uma distinção, porque no CPC se admite sentença ilíquida. É excepcional, mas se admite. 4, então vou botar o parágrafo único aí. Artigo 38, parágrafo único da lei do GEC. Então, se admitirá sentença ilíquida. Isso é diferente o 492 do CPC. Porque lá no 492 do CPC fala assim, tem que ser certa, tem que ser líquida. Mas, se for uma dessas hipóteses aqui, pode ser ilíquida. Que leva lá no sistema do CPC, o que os senhores verão depois, que é a liquidação de sentença. Liquidação de sentença. Artigo 509, 510, algo nesse sentido assim. No GEC não tem essa liquidação de sentença, porque a sentença não pode ser ilíquida. Artigo 39. é ineficaz a sentença condenatória na parte que excederam a alçada estabelecida nesta lei. Lembra daquela que nós falamos lá? Que é a competência das pequenas causas. Falamos da discussão toda que tem sobre isso. Artigo 3º, parágrafo 3º da lei do GEC, uma limitação a até 40 salários mínimos. O que se pedia mais é considerado como renúncia e o que se julgar mais é considerado como ineficaz. O limite ali é de 40. Observação, curiosidade aqui. Isto não abrange, já tem toda aquela discussão que eu já mencionei para vocês das causas cíveis de menor complexidade. Só que o que eu vou falar agora é independente de discussão. é ineficaz a sentença que condenar acima do limite da alçada até 40 salários mínimos. Exceção feita à sentença homologatória de autoposição. porque aí não é uma sentença condenatória. É ineficaz a sentença condenatória. Quando o juiz condena a parte a pagar para o outro valor X. Esse valor X tem que ser abaixo de 40 salários mínimos. Agora, se as partes realizaram autocomposição, o juiz vai homologar homologo por sentença o acordo feito pelas partes no qual o réu se comprometeu a pagar ao autor a quantia de 5 milhões e 500 mil. Cinco Big Brothers quase. É ineficaz? Não é ineficaz. Porque aí não é sentença condenatória. Não foi o juiz que condenou. Foi a parte ré que se comprometeu. O juiz só homologou. Tá? E aí, para encerrar, o artigo 40. 40 que vai dizer que o juiz leigo que tiver dirigido a instrução deve proferir a decisão imediatamente vai submeter o juiz togado como nós vimos que poderá homologá-lo. Proferir outra decisão ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Porque pode ser que a prova tenha convencido o juiz leigo e não convencido o juiz togado. Aí ele vai pedir novas provas. É para demonstrar como é que o juiz leigo está submetido ao juiz togado. Quem exerce jurisdição e quem julga é o juiz togado como nós falamos. O que tem mais para falar de diferente no sistema dos juizados é em relação aos recursos. Mas os senhores não viram recursos ainda. Só viram em processo civil. Tudo que eu estou diferenciando aqui é o que os senhores já viram em processo civil 1. Procedimento comum. É mais fácil de perceber, de compreender. mas tem diferenças também nos recursos e na execução. Acho que eu caí aqui de novo. Eu estou gravando. Voltou aí? Estou me ouvindo? Voltou aí, pessoal. Já cabe um minuto. Voltou aí? Porque deu mensagem de... O Tomas caiu de novo. É, a Cristiane colocou que está travando. Está aparecendo para mim aqui que está tentando me reconectar. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês. Vou finalizar aqui. Está normal. Ah, que bom. O que me induziu a erro foi essa mensagem que apareceu aqui para mim. Se estiver ruim para alguém, vai estar disponível na gravação e ver lá a parte final. que eu tenho para falar mais agora aqui é sobre os recursos e a execução, mas não tem muito. Travou tudo, professor? Travou tudo. É, eu sei. Eu vou terminar aqui. Isso aí não é importante para vocês não, porque vocês não viram ainda. E a minha gravação, eu estou fazendo na minha máquina. Então, vai pegar tudo isso aí. Só para poder acabar aqui. não cabe a grava de instrumento. O recurso em face da sentença é chamado de recurso inominado, pois a lei não lhe deu nome. O julgamento desse recurso inominado se dá pelas turmas recursais compostas por juízes. o sistema dos juizados. Basicamente isso, tá? Mas aí, senhores não viram na grava de instrumento, não tem muito como falar aqui, porque eu teria que ter uma aula inteira só para explicar isso, porque eu teria que explicar o que é a regra e o que tem de excepcional aqui. Só queria colocar isso para vocês, curiosidades a respeito do sistema de recursos. Sei que não estão ouvindo, pode ser que não estejam ouvindo, mas dizer que eu recebi o trabalho de turma de vocês 99% praticamente. Eu dei uma olhadinha, estão, a maioria estão bons, alguns estão razoáveis, poucos estão razoáveis, a grande maioria está bom e tem poucos também extremamente bons e muito bem feito e vai tirar 10, tá? Só tem um que eu não vou falar o nome, depois eu me comunico, que eu acho que o rapaz entregou, a moça, né? Não sei. é um trabalho que é de outra disciplina, é até processo civil, não tem nada a ver com o que nós falamos aqui, tem nada de procedimento especial, tem nada de juizado, aí fica difícil mesmo que queira ajudar e tem apenas um rapaz que não entregou, tá? Então, de 25 alunos, aí um outro entregou fora do prazo. Eu tenho três asteriscos, tá? um primeiro dele que não entregou, não tem o que ser feito. Um outro entregou, entregou fora do prazo. Eu vou pensar aqui o que eu faço, eu estou com o coração muito aberto, muito tranquilo, talvez eu tente penalizar ele tirando alguns pontos, mas vou aceitar o trabalho dele. E tem um outro senhor que entregou, um outro aluno que entregou o trabalho no prazo, mas ele fez um trabalho cujo objeto não tem nada a ver. Falou de processo civil, não falou nada de juizado aí, enfim, fez trabalho em uma folha e não falou nada de juizado, aí fica difícil. Mas, enfim, tirando isso, os trabalhos estão de razoáveis para bom. Vou derrubar aqui, pessoal, não sei nem se eu estou sozinho, se tem alguém comigo aí, eu falo com vocês no grupo do WhatsApp e a minha gravação no meu programa, do meu computador aqui, está fluindo normal. Então, se alguém porventura não pegou esses últimos 10, 15 minutos, eu achei que podia até ser pior e é que fluiu bem a aula nesse contexto. Esses últimos 10, 15 minutos, para quem não pegou, fica tranquilo que não tem nada de muito importante para vocês, porque isso envolve matéria que vocês não viram ainda. E eu vou disponibilizar, mandar o link da aula no YouTube para vocês. O Carlos está falando que está normal. Beleza, então é isso, pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus, boa noite, boa aula para vocês no próximo período, no próximo turno aí, nem período nem turno. Próximo horário, segundo tempo, boa aula para os senhores, fiquem com Deus, eu vou também dar aula, um abraço. Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, então é isso. Estão todos satisfeitos, eu também, um abraço, fiquem com Deus, boa semana, até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.